Olá pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer amaciante para roupa. Quero agradecer todos os acessos em nosso canal e a visualização de nossos vídeos. Peço para vocês continuarem acessando nosso site www.sofórmulas.com onde existe uma variedade de fórmulas gratuitas. Então o amaciante para roupa ele vem geralmente em base, ela é base mais ou menos de 1 kg, que você faz uma diluição para 30 litros com água. Então aqui eu vou mostrar em laboratório como fazer o amaciante. Então aqui é a base para fazer o amaciante em casa. Então você coloca no recipiente onde será feito, num balde, e daí adiciona água quente. Então aqui eu tenho a água, o corante, um outro recipiente e aqui eu tenho a essência. A essência a gente vai adicionar a gosto. Então vamos adicionar a água quente aqui sobre a base. Vamos adicionar 5 litros, para 1 kg de base você adiciona primeiramente 5 litros de água quente. Então a gente mistura essa base com a água. Tem que misturar muito bem até dissolver totalmente ela. E agora, você vai misturar por mais ou menos uns 10 minutos com essa água quente, até dissolver totalmente os grumos que se formam. Então aqui é bom você ir colocando água aos poucos. Esses 5 litros vão colocar de uma só vez. Vai colocando aos poucos, para você poder dissolver bem essa base. Então como eu já tenho preparado já, então eu vou mostrar para vocês como que fica depois de dissolvido com essa água quente. Geralmente se dissolve em um dia com água quente, e no outro dia só que você vai adicionar água fria. Deixa ela descansando por mais ou menos umas 6 horas, até 24 horas. Então aqui eu já tenho ela pronta de um dia para o outro. Aqui é só com água quente. Então aqui a gente adiciona o restante da água para os 30 litros. O ideal é que você vai adicionando aos poucos também, durante o dia, essa água. Não adicionar de uma vez. E cada adição de água, você agita ela e deixa descansando. Vamos agitar um pouco aqui, para a gente ter um pouco de consistência. Você pode agitar também cada quantidade de água, você agita por mais ou menos uns 10 minutos. E deixa descansando por um período. Então deixa eu passar para o outro recipiente aqui. Só por questão de visualização mesmo, para vocês entenderem. que você vai adicionar, para o tequila, tequila, o maciante. Então depois de pronto o maciante, você adiciona o corante. O corante também é a gosto. A quantidade suficiente para né? Então vamos adicionar um pouco só de corante aqui. Para notar aqui, uma gota desse corante já é suficiente para dar cor suficiente no amaciante. Talvez, pela quantidade pouca que eu tenha feito aqui em teste, ele fica um azul muito forte, mas você em casa poderá colocar a quantidade ideal desse corante. Então, eu tenho uma gota apenas de corante lá dentro, aqui ó. Misturar ela. Ele ficou muito forte o azul, mas é devido ao excesso de corante que eu adicionei, para a quantidade pouca que tinha de amacento. Mas, quando você for fazer na sua casa e com balde, você verá que a cor não fica tão forte assim. Então, por último, você adiciona só a essência. Também a quantidade é a gosto. Então, eu vou adicionar aqui umas 4 ou 5 gotas, só para dar um pouco de cheiro. Então, aqui está pronto o amaciante para a roupa. Então, deixa eu passar aqui para o outro, só para vocês verem a viscosidade dela. Ó, muito boa. É bom você também filtrar, peneirar esse amaciante, para evitar que fique grumos antes de você embalar ela. Tá ok? Então, gostaria que vocês continuassem acessando o nosso site, sófórmulas.com. E também curtisse a nossa página no Facebook, facebook.com.br, fórmulas gratuitas. Muito obrigado.